O tema é esse aqui, Health Scales and Data Science. Eu espero que... Tá dando pra ver bem aí? Eu espero que a gente consiga cumprir o que tem que cumprir hoje. Hoje vocês vão ter coisas pra fazer também, tá? Mas como eu falei pra vocês, a ideia agora, quando a gente tá falando de Data Science, é que nas primeiras aulas a gente tinha um foco mais na parte ligado à prática médica, mesmo se a gente tava falando de coleta de dados, etc. E falou um pouco sobre veículos, publicação, e muita coisa ainda também tá ligada à ciência, quando a gente fala de evidence-based, etc. Mas aqui a gente vai deslocar o foco, a gente vai sair de dentro dos postos de saúde, hospitais, etc. E vai pensar num contexto mais amplo de tudo que tá envolvido na esfera da saúde. E aí eu vou explicar pra vocês o que eu quero, o que eu tô chamando de Scales, né? Que são as escalas aí. Então, é... Bom... A gente começa falando sobre... Building Life. Basicamente, se a gente quiser pensar sobre tudo que tá envolvido no que a gente chama de saúde, ou, né, na verdade, agora, como o Luiz falou, a gente chama de Biomedical Science. Então, a biologia, ela também tem um papel, você tem que entender da biologia. É claro que a gente não vai... A biologia é um universo à parte, a gente poderia passar séculos falando de biologia, a gente vai ter que começar um pouco com a biologia, mas depois a gente vai no ramo da saúde, porque senão a gente também vai se perder lá na biologia, e vai ficar esse curso inteiro, e aí ia virar um curso de bioinformática. Mas como não? Um curso de bioinformática, a gente... A gente vai falar da biologia, mas depois a gente vai entrar no ramo da saúde, certo? Bom... Então, pra... Se a gente quer começar a falar sobre vida, e pra toda a pesquisa em volta disso, a gente vai começar a falar desse cara, Francis Crick. Conheciam ele? Não? Não conheciam o Francis Crick? Nossa senhora! Isso é grave! Esse foi o cara que... Eu resolvi fazer uma espécie de pequena revisão, porque eu disse assim, bom, tudo bem, a gente vai falar das coisas, mas pode ser que os fundamentos de biologia, né, que o pessoal estudou no colégio, talvez o cara não esteja lembrando de tudo. Então, vamos dar uma geral, assim, né, porque a gente vai precisar disso pra poder fazer. Então, quem é Francis Crick? Esse cara aí foi o cara que, junto com outros, descobriu a estrutura do DNA, né? Aquela estrutura helicoidal, que você percebeu na escola. Ele não descobriu sozinho, e aí, é uma história longa, tem controvérsias, tem uma mulher que, na verdade, provavelmente... É, porque a história original diz que essa mulher era ela que começou o processo. E, bom, aí tem coisas que não estão muito bem esclarecidas, que eles pegaram a pesquisa dela, e publicaram, e não deram os créditos pra ela. É. É isso. Então, e aí, acabou ele sendo, né, um dos que... Mas, na verdade, eu não tô tão interessado no Francis Crick por causa do... de dar a descoberta em si, tá certo? É... Eu tô falando que é ele que descobriu só pra falar da importância desse cara, mas, o Francis Crick, ele mostrou uma coisa que pra mim, né, nesse artigo aí, em 70, ele mostrou uma coisa que pra mim é a questão fundamental que a gente vai ter que pensar nessa disciplina. E é muito importante que vocês guardem esse tópico, esse token na cabeça de vocês. Eles, naquela época, eles começaram a entender uma coisa que hoje tá muito clara, e que depois, se desse tempo, até um dia eu ia falar pra vocês, porque tem um livro muito interessante chamado Information, que mostra o seguinte, as ciências, de uma forma geral, tão indo num caminho em que elas estão percebendo que a raiz de tudo é a informação. E isso é muito interessante. Não é informação sobre as coisas, é que as coisas, no final, se você reduzir na menor partícula, elas são informação. E isso é muito interessante, porque isso coloca, nos coloca no centro do cenário, certo? Então, o que quer dizer isso? Por exemplo, eles começaram a estudar, do DNA, lembra o DNA, né? Todo mundo lembra o DNA? DNA, eu produzo o RNA. Todo mundo lembra do RNA? Daqui a pouco a gente vai fazer uma sabatina. Do RNA, a gente produz a proteína, não é isso? Bacana. Então, o que que, o que que fundamentalmente, tem toda aquela questão química, ribossomos, não é? Aquelas coisas todas, mas o que que fundamentalmente passa de um pro outro? informação. É basicamente isso, passa a informação. Então, no fundo, e isso é muito interessante, se você, tem toda a química do negócio, mas no final das contas, o que passa é a informação. Por isso que, por exemplo, a parte de, de, bioinformática, está tão forte na computação. porque você quase que consegue, muita gente faz isso, esquecer a química, pegar a informação e dizer, agora vamos trabalhar com a informação, algoritmos, análises, Então, isso é muito interessante, mas... É, rearranjo de renoma, o que que é um genoma? É uma informação, né? E aí você vai trabalhar a computação para você estudar como é que você lida com essa informação. Então, informação, e na verdade eu estou falando de biologia, mas eu poderia dar uma aula de física aqui, e mostrar que física está indo em uma direção que eles mesmos já usam a nomenclatura de informação, com unidade fundamental, certo? Então, isso é muito interessante, mas eu não vou entrar nessa filosofia, senão a gente não vai terminar a aula só nessa elucubração filosófica aqui, certo? Mas, por que que é importante falar sobre isso? Certo? Porque, no final, informação está no centro de tudo, certo? informação está no centro do que a gente quer, e é o que a gente vai lidar aqui. No final, vocês têm que pensar profundamente que o que a gente está lidando é com informação, e novamente, não é só a informação sobre as coisas, sobre os fenômenos, mas os próprios fenômenos podem ser tratados como informação. Então, se você entender isso, você vai entender muita coisa que a gente quer fazer aqui. na hora que você vai tratar isso cientificamente, e como eu falei para vocês, o enfoque hoje é ciência, a gente já falou um pouco sobre isso antes, a gente tem que estar falando sobre correlação e causalidade. Então, agora eu quero ouvir vocês. Quem pode me dizer o que é a correlação, o que é a causalidade e a diferença? Correlação, causalidade e a diferença. Vamos lá. Help me. Quem pode me dizer o que é uma correlação? Quando eu digo que duas coisas são correlacionadas, o que eu estou falando? Se relaciona em que sentido? Mais ou menos. A gente poderia falar em termos de variáveis. Vocês conseguiriam falar em termos de variáveis? Um implicar no outro, você está falando de equivalência, na verdade. Mas correlação é mais abrangente do que isso. Correlação significa o seguinte. Vamos pensar aqui comigo. A varia, certo? E toda vez que A varia, B tem algum tipo de comportamento também. Você tem alguma variação também, não tem algum tipo. Então, eu consigo mapear esse comportamento para esse. Agora, causalidade. aí a gente chega na implicação. Mas eu vou te mostrar por que a equivalência que você fez de volta não é necessariamente uma correlação. É um tipo de correlação, mas não é... Então, se eu mexer em B e a mudança de A causa B, eu tenho uma causalidade. Note que a causalidade não necessariamente tem volta. Eu posso mexer em B e A não muda. Então, se A causa B, eu tenho uma mudança. Agora, eu queria que vocês me dissessem, então, se eu mostrei isso, então, o que é uma correlação? Então, vai ser que duas variáveis ou dois fenômenos variam de forma associada. Essa é uma definição bem... Já a causalidade, que é o segundo, eu esqueci de botar aqui nesse slide que o primeiro é a definição de correlação e o segundo é a definição de causalidade. Estou anotando aqui só para eu ajustar. Então, bom, eu queria que... Vamos tentar dar exemplos do que seriam coisas correlatas e o que seria uma relação... Vamos tentar diferenciar. Então, vamos pensar no seguinte. E aí, eu vou falar em termos de pesquisa. Eu esqueci de botar um slide aí. Mas tem pesquisa do sentido do seguinte. O cara que toma chimarrão... Vamos supor que eu faça uma pesquisa e eu percebo, eu analiso câncer de garganta. Está certo? E aí, eu vejo o seguinte. Que uma população de pessoas que tomam chimarrão tem mais probabilidade de ter câncer na garganta do que pessoas que não tomam chimarrão. essa é uma relação de causalidade? Não? Tomar chimarrão aumenta o índice de câncer de garganta. Não tem causalidade aí? Não pode ser isso? Quem é que vai me dar opinião aí? Vocês estão... Cara, chuta! Eu acho que pode ter. Pode ter ou tem? Tem mesmo. Você acha que tem? Eu acho que não tem problema se não tomar chimarrão tem câncer. Eu sempre... Não. Se não, todo mundo que toma chimarrão tem câncer? Tá, tudo bem. Eu poderia colocar assim. Tomar chimarrão aumenta a probabilidade de ter câncer. Não. Aumenta a probabilidade. O chimarrão aumenta a probabilidade de câncer. É isso? Aí o chimarrão... Eu vou montar essa coisa doida com vocês agora. Vamos lá. Vamos lá. Ó, gente. É pra vocês participarem. Eu tenho um amigo que eu sempre repito aqui. Zé Maria. Ele falava uma coisa que eu sempre aprendi que é muito importante. Que é... É melhor um chute com convicção do que uma certeza titubeada. Certo? Então tem um cara que chuta aqui na sala de aula é hora de falar com convicção. Assim, chuta, mas chuta... É o que vocês têm que falar. Tá certo? Bom, então o nosso problema é... Tá? Vamos colocar da seguinte maneira. A gente tem de um lado chimarrão. Certo? De um lado, o outro lado, câncer. Primeiro. Há uma correlação? Câncer na garganta. Há uma correlação? Há ou não há uma correlação? Poderia mesmo. Tem que ter. Tem que fazer. Eu estudei para ter... Eu acho... Há uma correlação. Se eu... Se eu estudei um número suficiente de pessoas. Aí tem a questão do tamanho da amostra estatística, né? Mas eu estou considerando que a amostra estatística é significativa, etc, etc. E na estatística você tem lá... Eu não vou entrar em detalhes da estatística, mas grau de confiança, mas vamos considerar que a amostra é grande o suficiente, que eu tenho uma confiança bem grande, etc. Há uma correlação? Ah! Se as pessoas que tem tomam chimarrão tem mais incidência do câncer do que aquelas que não tomam, eu vou assumir que é uma correlação. Senão, como é que eu vou fazer ciência, pelo amor de Deus? Certo? Tem uma correlação. Certo? Agora, isso é uma coisa. Aí, quais são as possibilidades? Chimarrão aumenta a incidência de câncer na garganta? Se você tem um teste estatístico, eu posso ter parágrafo de favor, agora aqui eu tenho que fazer efeito. Porque a estatística não é causa efeito. Tá, mas correlação não implica em causalidade, tá certo? Não. Mas poderia haver uma correlação ou uma causalidade? Poderia. Eu teria que estudar mais a fundo pra mim. Certo? É... E essa causalidade poderia ser que a erva mate aumenta a incidência de câncer na garganta? Pode ser? Pode. Se for... Então, vamos supor que eu botei de um lado erva mate e câncer na garganta. E eu estou dizendo que elas estão correladas. Tá certo? Bom. Mas o que 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 causa que outra explicação poderia dizer que não é a erva mate? O chá quente. Então, o chá muito quente né? Causa aumenta a incidência de câncer na garganta. Tá certo? Então, notem que eu posso encontrar uma... Aí entra um terceiro caso que você não pensou que não é de equivalência que é duas variáveis podem se apresentar correlacionadas porque existe uma terceira que eu desconheço que influencia as duas. Tá certo? Então, correlação é a essência de tudo. A gente busca correlações. Tá certo? É isso que a gente faz na ciência. A gente quer achar correlações. E a gente usa estatística pra isso. Quero saber se isso influencia isso. Tá certo? Agora, depois que eu encontrei correlações eu vou tentar analisar profundamente, explicar as coisas pra tentar ver se essa correlação significa causalidade. Tá certo? E eu ia trazer pra vocês um negócio chamado Spurious Correlations aqui, que é muito interessante. É um site na internet que mostra correlações que não são causalidade. Tá certo? E aí ele mostra umas coisas bem loucas assim, o número de aparecimentos de um ator não sei quem em filmes e pessoas que morreram na banheira por asfixia da cortina. Aí ele mostra que o gráfico apresenta uma correlação. Mas aí ele mostra pra ter cuidado. Quer dizer, você olhar o gráfico e achar que tem não necessariamente é uma correlação. Certo? Esse site é muito interessante. Depois eu vou ver se eu boto pra vocês pra vocês verem. Mas vamos pra frente. Bom, então a gente está começando a pensar sobre isso e tudo bem. A gente quer ir em direção aos dados de saúde. A gente quer começar aos dados da biologia. A gente quer pegar esses dados. A gente está falando de bioinformática, biomedicina. informática biomédica, afinal de contas. Então, a gente quer pegar esses dados e quer encontrar explicações pras coisas. A gente quer que esses dados nos ajudem a tomar decisões. Então, pra isso, a gente precisa saber como, o que exatamente eu quero dos dados. Porque é interessante quando alguém vem trabalhar na área, por exemplo, eu trabalho muito na área que a gente vai chamar de data science, que eu vou explicar daqui a pouco. Que é a ciência dos dados. É você pegar dados e você tentar, por exemplo, descobrir coisas, descobrir conhecimento, etc. E aí, a pergunta fundamental é o que eu estou tentando fazer. Ah, está aqui um monte de dados. O que eu vou fazer com esse monte de dados? Então, uma das possibilidades que é muito usada na ciência é o que se chama redução científica. Ou reducionismo na ciência. O que é o reducionismo? A ideia básica é que eu vou tentar pegar um fenômeno complexo, por exemplo, um ser humano, e vou tentar partir o comportamento dele em pedaços, 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 tentar chegar até as coisas menores. E das coisas menores, eu vou tentar explicar o comportamento maior. Por exemplo, febre amarela. A gente está vendo aí, e tem estudos da febre amarela. Por que a febre amarela mata o cidadão? O cara morreu. Tudo bem. Aí, tudo bem, eu olho lá e olho os fenômenos maiores, os maiores, tipo, atacou o fígado, agora parece que eles estão descobrindo que também ataca o cérebro, o cérebro nervoso. Mas a questão é, por quê? Então, eu posso descer. Vou pegar o vírus, estudar o vírus, como é que ele se comporta, que células que ele ataca, mas na hora que eu vou estudar o vírus, como é que o vírus se acopla a uma célula? Aí eu posso descer mais. Ah, o vírus é feito de proteínas. Como as proteínas... Então, eu tento reduzir as partículas menores para explicar o fenômeno, para dele chegar nas partículas menores. Porque eu acredito que se eu conseguir explicar dessa maneira, eu vou conseguir, por exemplo, achar uma cura para o... eu vou mostrar daqui a pouco com a gente. Certo? A questão do reducionismo é que... Então, a ideia básica é que se eu digo que X pode ser reduzido a Y, que é o que eu falo aqui, eu digo primeiro que X é... an... Não, não, peraí. Se uma entidade X se reduz a uma entidade Y, Y é anterior, precede X. Então, primeiro, eu tenho que entender Y para poder explicar X. Primeira coisa, certo? X é menor, é mais básico do que Y. Eu pego mais básico, eu explico mais complicado. Certo? E X depende e é completamente constituído por Y. Então, a ideia básica é que X não é mais do que uma composição de Y. Certo? Essa é uma abordagem, é uma filosofia. Vocês acham que isso poderia explicar? A gente poderia ir nessa direção e resolver tudo? Por exemplo, se eu falasse da febre amarela, será que isso explicaria tudo? Não. Marcos, não, por que não? Comportamentos emergentes, é! Ele falou a palavra-chave que eu mostrei aqui. Então, tem razão. Tem coisas que emergem das interações que não podem ser explicadas pelas partes. E isso é uma coisa interessante, tá certo? Então, vamos lá. primeiro, a gente tem que falar de complexidade. Isso é que nos atrapalha. A área de saúde é a área da complexidade. Por que eu estava falando para vocês que os médicos estudam de uma forma diferente que a pessoal da computação? Porque a complexidade na saúde de cada é muito maior, tá certo? Ah, um programa de computador, eu consigo fazer o cara entender desde os bits e os bytes, como é que você faz o código e como é que você faz o programa, não é? mas um corpo humano é terrivelmente complexo. A complexidade é um problema, certo? Por exemplo, a gente estava falando sobre aquele dogma lá que o Crick lançou, né? DNA, RNA, proteína. E aí, esse livro do Halsinger cita essa questão e ainda fala e da proteína eu gero o que a gente vai chamar aqui de fenótipo. Todo mundo sabe o que é fenótipo? Não? O fenótipo é a expressão do genótipo num ser vivo que depende da questão genética e também a interação com o meio ambiente, certo? Então, por exemplo, a cor dos meus olhos é um fenótipo. De onde é que veio isso? Veio do meu código genético, mas por que que a gente fala que o fenótipo depende da interação do ambiente? A cor da minha pele é um fenótipo? É, porque foi definido pelo meu DNA, etc., mas também depende de onde eu moro, se tem mais sol, se tem menos sol, porque essa pele vai queimar mais ou menos. Então, o fenótipo não existe só em função do código genético. É o código genético interagindo com o ambiente, certo? Isso gera o fenótipo e o fenótipo é complexo. E aí, daqui a pouco, a gente vai ver, isso aqui é um estudo que foi conduzido por uma orientanda minha, e a gente, não esse estudo especificamente, esse artigo aqui é do Mungal, mas o trabalho dela, a Luana, é muito relacionado com isso aqui. E ele mostra o seguinte, como as mesmas expressões genéticas, está certo? os genes correlacionados, está certo? Geram problemas equivalentes em seres equivalentes, em seres equivalentes. Por exemplo, aqui você tem um rato, um ser humano, um peixe zebra e uma drosófila. Lembra da drosófila melanogaster? Vocês estudaram isso no colégio? Estudaram? Não? Uma mosquinha? Uma mosca? Não? Pô, no meu tempo era um clássico. Eu tinha até um colega que a gente apelidou de drosófila. Não? Não, né? Então, ele mostra que existe um gene que vocês estão vendo aqui um problema no olho, aqui não sei se é uma catarata. Na retina, a córnea fica opaca. Então, a córnea fica opaca. Não é bem uma catarata, não. É um problema genético, que a córnea fica opaca. E ele mostra que esse comportamento se dá por uma variação, por uma mutação de um gene. E em seres diferentes, a mesma coisa acontece com genes que são meio que parecidos. Um derivou do outro na evolução. Então, se você estudar evolutivamente, você vai ver que um gene derivou do outro, derivou do outro, derivou, que para todos os seres aí correlacionados, isso gera o olho e que é a mutação desse gene. Então, mas note, é um negocinho, um córnea que mudou e gera todo um comportamento complexo, que às vezes não depende só de um gene, mas de toda uma concatenação de coisas fenômenas. Então, as coisas são complexas. E, se as coisas são complexas, ainda há a questão de que eu não consigo sempre explicar a partir das partes. então, entra a questão da emergência que o Marcos falou aqui. Então, a questão da emergência é, a gente chama de emergência um tipo de comportamento em que você não consegue explicar o comportamento do todo somente olhando as partes. Certo? Então, na hora que as partes interagem, emerge um novo comportamento, tá certo? Que só pode ser explicado olhando a interação. E isso parece estranho, não é? Mas vamos olhar por, by example, por exemplo, aqui eu tenho dois exemplos de emergência, ou três exemplos de emergência, quatro, vamos dizer. Então, à direita aqui você está vendo a formação dos flocos de neve, certo? Cuja formação, sempre você tem formas diferentes que vão se formando, e o que que explica que cada floco de neve desse aí é diferente do outro? Se você pegar a molécula de água e estudar, que basicamente isso é água, concorda? Congelada, né? Como você explica essas formações? Então, esse é um comportamento emergente, você não consegue explicar só olhando os átomos, as moléculas de água. A mesma coisa acontece, por exemplo, com bandos de aves. Vocês já viram aqueles bandos que vão juntos? Tem uns vídeos que eu botei, eu vou compartilhar com vocês, que tem grupos muito maiores, que às vezes a gente vê uns pequenos, aqui, aqui a gente vê uns pequenos, não sei se você já viu multidões de pássaros, tudo junto, ou então peixe, quando um predador se aproxima, e um comportamento emergente que é muito interessante é a nossa consciência, porque se você estudar cada neurônio, você não consegue explicar, ela emerge da interação. Então essas são coisas que nos fazem pensar, mas será que eu posso apenas reduzir o comportamento para as partes? Aí a gente vai pensar em, pensando nisso, quais são as abordagens que eu posso usar para fazer frente a esta causalidade? Certo? Como é que eu estudo ela, se ela é simples, se ela é complexa? Eu vou mostrar três abordagens aqui, interessantes. A primeira é você olhar as coisas pequenas e progressivamente construindo uma lógica de correlações e de causalidades até chegar nas coisas grandes. Então a gente vai começar lá no DNA, vai começar lá e vai tentando construir a coisa até chegar nas coisas maiores. Essa é uma abordagem. A outra abordagem é eu não tentar explicar toda a cadeia por quê? Ou porque eu não tenho acesso a ela, ou porque eu não consegui ainda explicar tudo, ou porque talvez eu nunca consiga porque é complexo demais. Então eu olho só os fenômenos resultantes, faço análises estatísticas e tento explicar as correlações baseadas na estatística, sem saber por quê. Certo? Eu sei que acontece, eu não sei por quê ainda, mas eu sei que acontece. Por exemplo, um exemplo interessante que a gente viu há um tempo atrás foi quando o pessoal começou a achar que o Zika causava microcefalia, lembra? Então antes de conseguir explicar o funcionamento do vírus e como ele causa a microcefalia, eles começaram a achar correlações. E começaram a desconfiar olhando as estatísticas que ele causava. Então até um certo ponto já se começou a dizer, olha, toma cuidado porque provavelmente ou com quase um grau muito alto de certeza, Zika causa microcefalia. E essas afirmações foram feitas antes até que eles conseguissem explicar por quê. Hoje em dia as pesquisas evoluíram e eles já sabem, já olham os mecanismos e já sabem por que isso acontece. Mas na época eles não sabiam, eles só estavam vendo as estatísticas, olhando as correlações e fazendo as correlações, certo? Deixa eu só anotar isso aqui. Então, essa é uma outra forma. A outra forma é simulação. Eu posso simular as coisas e tentar entender as coisas a partir da simulação, certo? Então, para poder fazer isso, a gente vai pensar no que a gente está chamando de data science. A gente pode tentar pensar esses problemas ou essas questões de data science. E aqui eu vou falar de health data science. Então, nos últimos anos, tem surgido uma miríade de várias pessoas falando sobre a big data. Vocês devem ter ouvido a palavra de big data. Aí tem gente que diz ah, eu quero trabalhar com big data. O que é isso? O que significa trabalhar com big data? Que negócio é esse? O que está acontecendo? Então, muita gente usa a palavra da moda, fala as coisas, mas não sabe exatamente. Ah, eu tenho um monte de dados. Lindo, mas o que você quer dizer com isso? Certo? E essa é a nossa questão central aqui quando a gente entra em computação e em transformação. Eu realmente tenho um volume de dados que antigamente eu não tinha. Mas o que isso significa dentro das minhas, dos meus estudos ou das minhas análises? Bom, o primeiro problema que todo mundo chama a atenção é que a gente ainda não sabe como lidar com isso computacionalmente, porque é muito, muito, muito dado. A gente nunca teve tanto dado. E eu não estou com os gráficos aqui, mas está dando para ver que a curva de crescimento de armazenamento está maior do que a curva de crescimento da capacidade de processamento. Está certo? E isso é um problema, porque significa que a gente consegue guardar muito, mas não está crescendo para processar. E isso faz com que também na computação a gente fique pensando, bom, a gente tem que criar métodos diferentes, a gente não pode mais fazer do jeito que a gente fazia, porque senão não vai dar certo esse negócio. aqui tem um gráfico interessante que mostra, e olha, isso é até 2009, com uma previsão para 2010 e o futuro, mas eles mostram quanto de informação se podia produzir em 1980, 85, então olha a quantidade de informação no sequenciamento que a gente consegue produzir. Está certo? Isso é um... É muita coisa. Está certo? A gente está falando ali de... Isso é em kilobytes. Está certo? A gente está falando ali, ele está chegando em um trilhão de kilobytes. Um trilhão de kilobytes. deixa eu ver... Deixa eu ver... Mil kilobytes, mega, giga, tera, petabyte. É um petabyte. Então, a gente está gerando muita informação e a gente está conseguindo... Está cada vez mais barato, certo? Isso aí é o crescimento dos genes sequenciados disponíveis no GenBank, certo? Quanto eles estão colocando no GenBank disponível? E essa é uma curva logarítmica, tá? Não sei se vocês sabem o que é uma curva logarítmica. É que aqui no eixo Y eu tenho um logaritmo, tá? Porque não ia dar para mostrar em uma curva de plotagem normal. O crescimento é absurdo. Tá? Isso é um problema que a gente está tentando lidar. Como lidar com tanta informação? Isso é um problema. Tá? Mas não é só isso. Eu quero mostrar para vocês a questão do complexo. E como eu estou fazendo uma revisão de fundamentos de biologia, a gente também tem que falar um pouquinho de fundamentos de computação que eu não sei se todo mundo conhece. Quem já ouviu falar de data mining e descoberta de conhecimento? Mineração de dados e descoberta. Já sabem o que é? Quem é que pode me dizer o que significa isso? Eu preciso explicar essas relações? Na hora que eu estou minerando, eu preciso explicar? Ah, na hora que eu estou minerando, não, mas depois... É. Então, na verdade, o data mining, isso que é interessante que a gente percebe, é uma inversão. Tá certo? Se você pensar da forma clássica, você explica para depois correlacionar. Não é isso? Então, oi? Se for, nesse possível, você vai criar as análises com base nos dados que é o próprio data mining e você vai fazer a extração dos dados, a limpeza desses dados para você fazer as análises para você chegar no... É, eu tenho todo esse processo de limpeza e extração, inclusive eu tenho uma aula para quem quiser de mineração de dados na internet, tá? Mas, o que eu estou falando é o seguinte, quando você faz mineração de dados, olha esse exemplo, que é um artigo muito legal que eu gosto, porque ele fala o que o Walmart sabe sobre os hábitos dos seus consumidores. E por que esse artigo é importante? Esse artigo é importante porque mostra uma coisa que é interessante que não necessariamente na mineração de dados eu preciso explicar. Tem muitas aplicações de mineração de dados que eu não explico, não me interessa a explicação. Por exemplo, o Walmart, ele está dizendo aqui o seguinte, o Walmart começou a tentar predizer o comportamento dos seus clientes para poder se preparar, não é? Às vezes você chega no supermercado e não tem um negócio ou falta um negócio, sabe? Então, será que eu posso predizer? E aí ele começou, ela mostra alguns exemplos, por exemplo, quando é anunciado um furacão, ou é quem? É furacão? Ou é termo, é sempre troca. É o furacão. Então, quando é anunciado um furacão, está certo? Ah, vai ter um furacão, não sei o que, não sei o que, não sei o que, por alguma razão que eles não sabem, mas acontece que as estatísticas mostram, as vendas dessas strawberry pop tart, strawberry é morango, é uma pop tart de morango, não sei o que é isso, mas deve ser alguma tortinha lá que eles vendem, não é? Cresce sete vezes. Por que que as pessoas comem mais isso? Ninguém sabe, e eu acho que o Balmach não quer explicar isso, não interessa para ele, porque ele só precisa se preparar, anunciou um furacão, ó, vamos comprar mais, pop tart que o pessoal vai comprar, e pronto, né? então às vezes não é um fenômeno complexo, ou você não quer a explicação, ou mesmo que você não tenha, às vezes não é evidence-based medicine, é assim, você sabe que um certo sintoma causa alguma coisa, você pode nem ter a explicação ainda, mas você já tem a estatística e isso é importante para a tomada de decisão, tá? Hã? Hã? Essa coisa da fralda e cerveja é um clássico, eu não achei um artigo falando dele, é que todo mundo cita isso, mas eu não achei, então eu preferi achar um que tivesse uma base científica para eu falar, mas o da fralda e cerveja é um exemplo clássico que o pessoal fala, né? Peraí, aqui a head, não, é depois do furacão, o pautate, é depois, né? Eu acho que antes do furacão é a cerveja, não é isso? E antes do furacão é a cerveja, né? Então, isso é interessante para mostrar, a mineração de dados é isso, é você encontrar essas correlações, não necessariamente você sabe explicar, tá? Aí depois você pode querer explicar, depende da sua pesquisa científica, na sua pesquisa você pode fazer a mineração, encontrar a correlação e depois explicar, mas às vezes você não quer explicar, você só precisa daquilo para uma certa, olha que coisa interessante que eu consigo fazer quando eu tenho, e isso é que é o negócio, todas as ciências estão mudando na hora que eu tenho milhões ou bilhões de registros, porque antigamente, por exemplo, nas ciências sociais eu quero fazer estudo com 200 pessoas, agora eu posso fazer com um bilhão, porque o Facebook tem um bilhão, então esse é um estudo do Facebook interessante que se chama A Formação do Amor, isso todo mundo gosta de ver, né? Porque assim, aqui tem um marco zero que é quando o cara registrou no Facebook que ele está num relacionamento, tá certo? E aí você tem o número de posts do cidadão antes de entrar no relacionamento e depois, e note isso, a gente não está falando de 10 pessoas, a gente está falando de milhões de pessoas, então significa que isso não acontece, eu não sei porquê, mas, certo? Por outro lado, nesse mesmo artigo ele mostra que ele faz análise de emoções positivas, ele pega o texto dos posts e analisa, tem um algoritmo que analisasse aquele positivo ou negativo, e notem que as emoções positivas dos posts melhoram depois de começar o relacionamento, então, não é interessante isso? Então, o que eu consigo fazer com bilhões de dados? São coisas que antigamente eu não conseguia, certo? Olha que legal na área de saúde, e a gente vai falar dessa escala aí, que essa é a escala das populações, que é uma escala que a gente vai trabalhar, que a gente vai dar daqui a pouco e vai falar das escalas, tá certo? Google Flu Trends, esse é um artigo científico muito interessante, vocês estão vendo dois gráficos aí, tá certo? Um dos gráficos, o terceiro eu não lembro o que é, mas tem dois deles que mostram, esse que está em vermelho aqui, tá certo? São dados da Illinet, que é uma rede que acompanha o vírus da influência, a propagação do vírus da influência no mundo, tá certo? E o, ah, e o, e o, os dois gráficos pontilhados são do Google Flu Trends, o que é o Google Flu Trends? eu não lembro, eu não sei a diferença entre o original e o updated, eu terei que dar uma olhada, mas basicamente o que eles mostram, o Google, o Google Trends, ele analisa quantas buscas de termos, né, relacionadas a algum tópico foram feitas, então no caso do Google Flu Trends, eles pegam sintomas da influência ou características, ah, febre, e eles tentam olhar as buscas no Google relacionadas com aquele tópico, e note que o gráfico é muito parecido, qual seria a vantagem de eu usar o Google ao invés de eu usar os dados da Illynet? Já que os dois, não é que eu vou usar um no lugar do outro, mas em que situação os dados do Google Flu Trends me ajudariam? pode ser que seja maior, mas é uma base maior de buscas, não é uma base maior de diagnóstico de influência, que o outro usa um dado mais preciso de diagnóstico de influência, né, então o maior aí eu não sei se é um argumento bom, o que que poderia ser interessante no Google Flu Trends, se eu estivesse falando de doença? O interesse das pessoas sobre a doença? O interesse? Pode ser. Alarme de preocupação da população? Alarme de preocupação, sim, mas para tratamento da doença ou para políticas públicas, será que eu conseguiria? É porque esse gráfico em vermelho que você está vendo na Illynet, ele leva muito mais tempo para ser produzido, tá certo? Por que ele leva mais tempo? que você precisa coletar os dados, pegar no mundo inteiro, não sei o que, compilar. O do Google é na hora, é na hora que o cara fez a busca e o Google está registrando. Então eu poderia antecipar uma influência, eu poderia antecipar olhando esses dados, tá certo? E às vezes, dois, três dias de antecipação faz uma diferença gigantesca numa... né? Então, isso é muito interessante. E eu vou fechar a parte dos fundamentos porque daqui a pouco a gente vai mostrar exemplos na biologia, a gente vai voltar para a biologia e eu quero fechar a parte dos fundamentos falando de Network Science, que é uma coisa que... Oi? Mas é igual o Luiz falou que se tem um caso de Dengue já, avisa logo o Ministério da Saúde para tentar se ele não a volta naquela cidade, para tentar realmente de forma rápida não ter um problema. Talvez o Google ajude nesse sentido. é, porque, por exemplo, tem as notificações obrigatórias, etc, etc, mas ainda, eu acho que ainda você não consegue fazer em... isso deve levar uns quatro ou cinco dias, né? Primeiro porque o cara vai ter a... Pensa aí, eu estou com sintoma da... Aí eu entro no Google porque eu quero saber o que eu faço. É na hora. Mas agora vamos pegar outra sequência. Aí tudo bem, eu fui lá no Google, tal, só que aí eu acho que eu estou. aí esse é o dia. Aí no mesmo dia, pode ser que seja no mesmo dia, mas pode ser que seja no dia seguinte, eu vou para o posto de saúde ou dois dias depois. Então já passaram esses dois dias. Eu fui no posto de saúde, o cara vai fazer a análise. Para ele poder notificar, ele tem que saber, ele só notifica os casos em que ele sabe que é, porque ele não vai dizer, ah, eu acho... Porque tem muitos casos que o cara vai, ah, eu acho que você deve ser a da união, ou ah, é uma virose. O cara não vai notificar o ministério, ele não sabe o que é, senão ele vai criar um monte de alame falsa. Então ele vai ter que fazer o teste para saber se é. Aí o teste leva mais um tempo. Sai o resultado do teste, ele notifica. Notificou, o sistema precisa juntar os dados e compilar. Se você quiser fazer isso a nível mundial, aí você tem que juntar o Ministério da Saúde do Brasil, tem que estar ligado a uma rede mundial para poder notificar. Você percebeu quanto tempo leva? Claro que daqui a alguns anos, isso vai estar bem mais rápido, mas por enquanto, isso que a gente tem é muito... Oi? Tem um caso que vem da Baleia Azul, que era uma brincadeira de adolescentes, e aí se você pesquisasse alguns desafios, já havia uma notificação se você precisava de ajuda ou de emergência, que era uma brincadeira que no final a criança se matava. E, por favor, você pesquisava isso e já havia notificação que isso na hora. Ah, é? Esse negócio da notificação da Baleia Azul, eu não sabia, porque eu vi a história da Baleia Azul, mas no final eu não estudei o suficiente para saber se era verdade ou era boato. As redes sociais se pesquisavam qualquer coisa, tipo notícia mesmo já notificava que ninguém ia fazer acordo de referência. É? É, eu não consegui concluir, eu vi a assinatura, mas não consegui concluir se isso era verdade ou era boato, né? Mas eu vi essa história da Baleia Azul. Teve uma pesquisa, André, não me lembro agora qual que é a universidade, mas faz pouco tempo isso. Estava ouvindo o Francisco falando das questões das notificações, né? Das doenças do Ministério. E teve uma aluna de um curso, que eu não me lembro qual a faculdade agora, e ela fez uma análise de redes sociais, verificando pessoas que estavam publicando, que estavam com dengue. Então, era muito comum pessoas que ficam com dengue e vão lá no Twitter e colocam que estão com dengue, alguma coisa assim, né? E aí ela fez essa análise e comparou isso com o Ministério da Saúde, né? Com as informações que tinham no Ministério da Saúde. E era legal que mostrava exatamente o gráfico, assim, com as cidades, as regiões onde mais estava tendo dengue e que batia exatamente com o que tinha no Ministério da Saúde. Então, é interessante ver que esse negócio da análise de redes sociais, às vezes, mesmo para a área da saúde, tem alguma implicação. É legal. É verdade. Então, isso que ele citou, o Luiz citou sobre analisar a rede social, o Twitter, é verdade, é bem interessante. Tanto que isso está gerando um negócio, que eu até anotei aqui, eu esqueci de botar, mas depois vocês podem assistir umas aulas. Eu tenho uma aula só sobre Data Science, eu tenho uma aula sobre Network Science que eu vou falar agora. Eu não estou aprofundando porque senão a gente não... mas que existe agora o que o pessoal chama de observatórios. Então, aqui no Brasil, a gente tem um INCT, que é um centro de pesquisas que é financiado pelo CNPq, que é chamado Observatório da Web. Não, INOEB, mas aí eles têm um projeto chamado Observatório da Web, que é exatamente isso. Então, por exemplo, eles têm um da Dengue, pode ser até que tenha começado com essa nona, que eles ficam pegando tweets e ficam monitorando os sintomas da Dengue. Eles fizeram o Observatório das Eleições, por exemplo, então eles ficam observando quando vai ter uma eleição, eles ficam mostrando tendências dos candidatos, não sei o quê, olhando os tweets. E eles fazem essas coisas, né? Então, realmente, são dados que a gente pode usar para as coisas. Por que eu quero falar de Network Science? Primeiro, porque é uma coisa que eu trabalho e eu quero puxar um pouco a sardinha para o meu lado, mas também para mostrar para vocês uma outra característica do fenômeno emergente. A Network Science é uma das coisas que faz a gente entender bem comportamentos emergentes. Isso não tem a ver com redes de computadores, certo? Quando eu falo de Network Science, mas a gente está falando de redes de uma forma geral no mundo. Essa é uma ciência recente, tá certo? Que surgiu por causa do que a gente chama de redes complexas. Então, existe um dos caras que é considerado o pai dessa área, que é o Barabase, né? Ele percebeu, ele começou a fazer um estudo, isso já existia, foi progressivo, mas ele fez um estudo que me ligamos assim, compilou tudo isso, que quando as coisas se conectam, principalmente coisas do mundo real, se conectam em forma de rede, elas começam a ter comportamentos não triviais que são ligados ao que eu vou chamar aqui de topologia, porque daqui a pouco vocês vão entender o que que é. Tá? Então, essas redes, eu vou mostrar exemplos de redes, por exemplo, neurônios do cérebro formam uma rede, tá certo? As relações sociais numa rede social formam uma rede, as raízes de uma planta formam uma rede, tá certo? Eu posso dar N exemplos de redes aqui pra vocês, e essas redes, elas não são, o que elas chamam que não são puramente irregulares, elas não se comportam de uma forma totalmente irregular, assim como uma trevice, uma coisa assim, mas elas também não são completamente aleatórias, então isso significa que a estrutura de rede significa alguma coisa, tá? E tem duas propriedades muito interessantes que a gente chama de scale-free e small-world, e eu vou explicar pra vocês rapidamente, mas eu tenho uma aula só sobre isso se vocês quiserem, depois vocês assistem no YouTube. O que que significa ser scale-free? Ser scale-free significa que as redes, elas se comportam da seguinte maneira, é o que o pessoal chama de rich gets richer, que é o seguinte, se eu tenho muitas conexões, eu tenho mais chance de receber novas conexões do que quem tem poucas, certo? Tá, então por exemplo, se a gente falar de uma rede social, aquele cara que tem muitos seguidores, tem muito mais chance de ganhar mais seguidores ainda do que um carinha que só tem dois, certo? Isso parece estranho, mas isso acontece nas redes sociais, mas acontece nos neurônios do cérebro, os neurônios que sejam mais conectados, tem mais chance, tem mais conexões do que aqueles que tem poucas conexões, certo? Isso acontece na saída de uma planta, acontece em N redes que a gente vai mostrar aqui o mesmo comportamento, certo? E isso gera o que a gente chama de uma power law. Eu tenho um conjunto de poucos nós que tem muitas conexões e a maioria dos nós, porque na vertical aqui dessa power law eu tenho um número de conexões e na horizontal eu tenho os nós, a quantidade de... na vertical eu tenho um número de conexões e na horizontal eu tenho quantos nós? Então, aqui eu tenho poucos nós com muitas conexões, sei lá, aqui é como se fosse um nó, dois nós, três nós, e muitos nós com poucas conexões, certo? Isso gera um outro efeito muito interessante que a gente chama de small world. Qual é o efeito small world? Isso foi estudado originalmente por um... por um sociólogo, eu acho, ele era sociólogo, o Fritz Cantry, aí... Não, não, desculpa, ele foi original... É. E depois foi testado experimentalmente pelo Milgram e o Milgram foi o cara que ficou famoso. Aí tem um texto que está apagado aí, mas é que esse texto que está falando aí atrás é que cada... Ele dizia que cada pessoa está conectada com uma outra pessoa com no máximo seis graus de distância. Vocês já ouviram isso ou não? E isso é interessante que ele dizia o seguinte, ah, ele fez uma experiência que ele dizia o seguinte, eu vou mandar para um conjunto de pessoas uma carta. E ele dizia assim, eu quero que você procure pessoas das suas relações, não é? Que fariam essa carta chegar ao... Eu não sei, eu acho que era o presidente, eu sempre esqueço, eu tenho que relear o artigo para lembrar, mas eu acho que era o presidente. Faria essa carta chegar ao presidente, tá certo? Então você vai escolher das suas relações sociais X pessoas, não é? Não sei o nome, X pessoas que poderiam fazer essa carta chegar ao presidente, tá certo? Ela não precisa ter uma conexão direta com o presidente, mas é a pessoa que você acha que tem mais chances de fazer esse chegar ao presidente. Aí você mandava para essas dez pessoas, as dez pessoas recebiam a carta com o mesmo missão, mande essa carta para dez pessoas que fariam. E aí ele mostrou que a maioria, na média, você conseguiria chegar no presidente com seis conexões. Então eu conheço uma pessoa que conhece uma pessoa que tem uma relação direta com o presidente em seis graus de conexão. Aí tiveram outros estudos que mostraram que no Facebook isso é menor e assim por diante. Mas a gente está falando aqui da rede social, mas os neurônios do cérebro também estão assim. Para você sair de um... Como é que a informação vai tão rápido no nosso cérebro? Como? Se eu tenho... Eu não sei se é um trilhão de neurônios. Como? É porque ele usa essa estrutura. Então, mesmo que eu tenha trilhões, a distância entre um neurônio e o outro é no máximo um número pequeno. Não é seis... Esses números sempre são números pequenos. Seis, oito, dez. Está certo? É um número pequeno para você sair de qualquer neurônio e chegar em qualquer neurônio. E isso é por causa da configuração da rede. E isso é muito interessante. E isso gera fenômenos que daqui a pouco a gente vai discutir mais para frente. Mas isso é para mostrar para vocês que isso não depende mais do indivíduo. Mas depende da interação dos indivíduos. Isso é um fenômeno emergente. Uma rede. E estudar a rede às vezes nos dizem coisas importantes. Então, tem vários exemplos de redes complexas. Você pode estudar relações físicas, por exemplo, como neurônio... Neutro... Neurônio... São neutros? Não. Neurônio... Neurônio... Ah, é. Porque é do corpo, né? Neurônios e as conexões entre os neurônios. Relações de força. Por exemplo, eu participei uma vez de uma banca de um trabalho que é interessante que ele falava entre as relações de grãos num silo para explicar como eles se relacionavam. Relações sociais. Relações de conceitos. Você consegue, às vezes, pegar conceitos ou coisas, personagens de um livro e gerar redes complexas. Aqui está exemplo, por exemplo, de cadeia alimentar de peixes de água doce. Está certo? Então, isso forma uma rede complexa interessante. Esse é um estudo feito por uma aluna minha chamada Patrícia. Essa legenda embaixo está errada. Está errada. Esse foi um estudo feito por uma aluna minha Patrícia que ela estudou, ela usou uma rede complexa para estudar relações entre, da cadeia alimentar de peixes que estão numa base da chamada Fish Base. E aí, o que a gente queria ver é, por exemplo, existe um negócio que, depois que vocês estudarem lá o meu curso de rede complexa, talvez eu até fale um pouco mais aqui na disciplina, existe um negócio que a gente chama de centralidade. que é, não é só o cara que tem mais conexões, mas é o cara que é mais conectado com gente que tem muitas conexões. É uma coisa, é, né, e o que a gente estava tentando descobrir é qual é o peixe da cadeia alimentar que se fosse extinto atingiria mais predadores. teria menos, né, quem é, digamos assim, o peixe que alimenta, mesmo que seja em escalas, mais essa rede aí. então a gente usou a análise de rede para ver esse tipo de coisa. Contágio da tuberculose, então eu estou falando alguém pegou tuberculose, contaminou outra pessoa, isso também é uma rede complexa, tá certo? Pode ser estudado. Relações, é, relações de proteínas da, de, de uma, de uma levedura, a gente vai, eu vou mostrar mais pra frente esse detalhe sobre isso, que é uma rede complexa também. Simulação também é uma abordagem que você pode usar, que eu falei que você pode analisar os dados, né, fazer mineração, você pode fazer simulação, então simulação é uma coisa que se faz há muito tempo na computação e às vezes ajuda você a entender um fenômeno. Por exemplo, existe um estudo antigo muito interessante chamado Boyes, que é o, que são simulações de pássaros. você define regras simples, por exemplo, de que um pássaro, ali à direita você vê, se um pássaro estiver muito perto do outro pássaro, ele vai se afastar um pouco pra não colidir. Também se ele estiver muito longe, ele vai tentar se aproximar pra não se afastar do banco. Se os pássaros mudam de direção, ele também tenta mudar de direção. Então, você cria um conjunto de três regras simples, como está aqui à direita, e aí você cria vários programinhas, cada programa é um pássaro, e ele só faz essas regras. E aí na hora que você joga ele e manda simular, é que você vê que eles voam juntos, inclusive você pode botar obstáculos com o Peck Rainfigura e você vê eles desviando junto, mas na verdade você mesmo não sabia o que ia acontecer, você só criou o simulador e depois você vê o comportamento. E a gente viu que eu já tinha falado sobre modelos do corpo humano quando eu falei do Virtual Patient lá, e isso é uma das coisas que tem se feito, tem se simulado coisas do corpo humano, existe esse Virtual Physiological Human, que a ideia dos caras é justamente essa, você quer simular fenômenos, comportamentos, etc, para você poder entender e diagnosticar as coisas. Certo? Bom, agora eu vou dar uma pausa aqui, porque agora eu vou falar da segunda parte da aula e eu vou falar do trabalho